Hoje é um ato simbólico, a gente sabe, mas esse símbolo tem uma importância muito grande porque o nosso escritório nasceu do sonho de ser uma referência. E ser referência não só no sentido técnico, mas ser uma referência também de especialidade e uma referência como uma ajuda, referência de auxílio para todos os nossos clientes e para todo mundo que a gente, de alguma forma, possa ajudar. Então, quero agradecer muito aos nossos colaboradores, quero agradecer muito ao Dr. Diego, meu sócio, amigo e fundador também do escritório e, sobretudo, aos nossos clientes que, sem eles, a gente não estaria aqui e também não faria sentido estar aqui. Então, quero agradecer a ANSEC e muito boa noite a todos.